O Ministério da Saúde realizou no fim de semana uma mobilização para incentivar a população a tomar a vacina contra a covid-19. Ainda aconteceram mutirões de testagem para identificação da doença. E testagem foram realizadas nos sete estados da região norte, com o objetivo de incentivar a população a tomar a vacina. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da mobilização em Manaus e reafirmou a importância da imunização e da testagem para vencer a pandemia de covid-19. Preciso pedir a vocês, solicitar a colaboração de cada um, para que leve aqueles que vocês conhecem, que não tomaram a segunda dose de vacina, para tomar a segunda dose de vacina. E aqueles que tomaram a segunda dose, que não tomaram ainda doses de reforço, procurem tomar a dose de reforço. Além da vacinação, é importante a estratégia de testagem. Os testes hoje têm uma tecnologia mais avançada. Secretários do Ministério da Saúde também estiveram nas capitais dos estados da região norte, onde vivem 15 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação. Em Manaus, foi assinada a portaria que prorroga a contratação de 108 médicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em janeiro do ano passado. De Belém, no Pará, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, falou sobre a continuidade do programa SOS de Ponta, de capacitação de profissionais da saúde. As ações do SOS de Ponta, que vão criar núcleos permanentes de qualificação profissional, estão voltadas a partir de 2021 e continuam em 2022 para os profissionais da saúde da região norte.